A estrutura nacional do Partido Democrático foi postada pela estrutura Aldeia Rua e a aldeia Aida Baletem, posto a Tabae, município de Bobanaro. Domingo foi em Lalaixinê, presidente do Partido Democrático, engenheiro Mariano Asanami Sabino, onde a estrutura Ramutuco, a estrutura município de Bobanaro, foi postada pela estrutura Aldeia Sul e Laran, Nobiacou e a Suco Aida Baletem, posto administrativo a Tabae, município de Bobanaro. O objetivo foi a responsabilidade da estrutura Sira, onde a tuta missão no Partido Democrático, engenheiro Baze, presidente do Partido Democrático, município de Bobanaro, Alessandrino Afonso Nunes Ateten. A estrutura Sira foi a responsabilidade da Ida, onde a lau serviço do Partido União, também a força política do Partido União, mas a estrutura Sira é a base. A cria do Partido União é atre 표현 handlar conflictsemente por saber, mas então não conseguimos da rivalização do Partido União é o melhor viro para onde é, mas isso nas mulheres impunorestas que arquiteturas do Partido União, não tenham relação a iniciativa de rodas, mas isso não tenham continuar, e os presenciais nos detenem a fati, todos eles são parlamentares. Então, decisão política, plano de dia, quando eles têm cadeira e o parlamento, eles estão agora em lima, eles estão no plano, eles estão no presidente, mas eles estão no livro, quando eles vão votar, eles estão em cadeira e a carta em lima. Eles estão no livro, eles estão no livro, elas estão no livro, elas estão no livro, eles estão no livro, eles estão no livro. Não é, não é? Eles precisam, se você for votar, automaticamente, as cadeiras só vão. Os cadeiras para, eles são lançados na decisão política, para que, quando seja feito, são apoio ao agricultor, são decisões, Realiza também, e tem votos, sabe para que influencia a gente. Não é política mágica. Essa estrutura, essa política, essa estratégia monta a estrutura 88 em cada aldeia. Nós temos o objetivo de ir lá. Compreens, nós montamos a estrutura 88 em cada aldeia. Nós temos a missão. Nós temos o comitamento, a carga de eleição, mas agora. Nós temos a missão. Nós temos a missão de Nam. Nós temos a missão de Nath. Nós temos o tempo para Nath para conhecer. Nós temos a missão. Nós temos o prazer do ar. Nós temos a nossa retação, mas nós temos a minha compaiga e como nós temos a missão, nós temos a missão. A gente tem que ficará. A gente tem que ficará. A rua se viajou. A rua se sul-lhe-lhe. Votos serão reta em 2017. Votos serão reta em 2018. Eleição antecipada. A gente tem que ficará. Tem que ficará. Tem que ficará. O encorregador do posto até ter que ficará. Ali que ficará aqui, a medida 88 aumenta na rua. A gente precisa de festa. Companheiros, 88, a rua tem. E presente em um satén. A minha técnica é a estrutura, ela faz vida. Toda. Mas a gente tem que ser atendido. Tem que ser atendido. Para reta número 88. E o 88, o dia que está. Mas a gente tem que ser atendido. A gente tem que ser atendido. A maior força máxima em Miami. Muito obrigado. Adeus. 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 O presidente do Partido Democrático, o engenheiro Mariano Asanami Sabino Hateten, a estrutura da Sirene B. Simu Pó-Sene, que não foi a base da força política do Partido União, mas isso é a aldeia. A aldeia não é importante, não é? Para evitar o presidente do Partido União, mas o outro dia, o telefone matou. A estrutura não é? 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 Não é? Também a estrutura não é? Quando a estrutura não é? Não é? Já as leiras, é? Não 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 é? Como nós, como nós, a gente, iria, o cara, não é? A propósito, o governo do Partido União, a Pastéis Há-Lá, o eleitor do Partido União, 88, que é o mínimo nem 100, nem 200, Aí a gente tem a liberdade como os estrangeiros, no meio da estrutura e meio do Estado. A gente tem que os requisitos de crianças, com a gente tem que chegar em segurança para sair de partidos como vencedores. O partido como a maioria. Hoje nós estamos juntos. Amém, companheiros, aqui o colega do Lubukyda é muito, mas hoje ele já vai fazer isso, Mas o russo vai me contar. Lolo Lima na Fata em Basira. Irmão Apeu, Irmão Lourenço, Irmão Lubukida. Mas minha família na Fata em Morita. Não tem que pedir, tem que larar nem murar. Larar nem na Fata em dia. Lá, a mi conta na Fata em Itabor. Lá velha, ele afuante é uma coisa. Russo, Pedro, e Ibo, né? Ou sai saiona. Lá velha. Também precisa de votos. Lolo Lima na Fata. Paciência na Fata em dia. Mas a gente precisa de votos para lá. A gente não precisa de votos. Também, companheiros, sempre tem que pedir vitória para o povo do Timor-Leste. Não é que a gente precisa. Hoje a gente vai ter partido, hoje, a gente vai ter que pedir, a gente vai ter que usar a potência. A gente precisa de votos. Também precisa de votos. A gente precisa de votos. Grupo e partido. A gente vai ter que pedir. O partido vai liderar. Mas a gente vai ter que pedir. Também precisa de votos. Também é que a gente precisa de votos. A gente vai ter que pedir. A gente vai ter que pedir. A gente vai ter que pedir. reportagem Lian Demokratico. Tchau. Tchau. Obrigado.